Lutar, 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 pelos gramados do mundo pra vencer Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer Clube Nossa Atleticana começando mais um vídeo aqui pro canal Galo Tube Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo pra você agora as informações do Atlético do Mercado do Galo É oficial pessoal, Jefferson Savarino é o novo reforço do Atlético Anunciado oficialmente pelo Twitter do Clube e redes sociais na tarde desse sábado Quem não acompanhou o anúncio oficial, a partir de agora você acompanha com a gente Olá massa, sou Jefferson Savarino, agora sou Galo É isso aí, Savarino chegando aí para reforçar o ataque do Atlético Que é posição carente nesse ano de 2020 Temos tido várias dificuldades contra defesas fechadas E esse time do Atlético aí está carente ainda de reforços para a camisa 9 E também para o meio de campo Todo time que a gente pega, que se fecha um pouco mais Temos dificuldades, não conseguimos criar jogadas Faltando exatamente esse cara que rompe linhas Esse cara de velocidade e drible Savarino chega com um grande cartaz Ele jogou pelo Real Salt Lakers da MLS por 82 jogos Foram 21 gols e 21 assistências do venezuelano Que é figurinha carimbada na seleção da Venezuela Jogador que tem contrato com o Atlético a partir de hoje Até dezembro de 2023 Tem 23 anos Pode atuar tanto pela extrema direita E também pode fazer o camisa 10 Se aproximando ali dos atacantes Agora é esperar que esses reforços sejam regularizados Enquadrem aí na nova filosofia de jogo do Rafael Dudamel Porque a gente precisa de reforços para o setor ofensivo Está muito difícil aguentar esse ataque do Atlético Mas ainda não acabou Precisam chegar pelo menos mais dois reforços Um camisa 10 e também um centro avante Para que aí sim a gente possa sonhar com um Atlético mais forte Com títulos nessa temporada Já que infelizmente a vaca está indo para o brejo na Sul-Americana Mas a gente sempre acredita O Atlético torce contra o vento O Atlético acredita sempre E é assim que a gente vai para essa volta da Sul-Americana Acreditando, lotando o Mineirão Para quem sabe a gente conseguir reverter esses 3x0 E seguir firmes na busca pelo tricampeonato Gostaria que você deixasse a sua opinião aqui embaixo nos comentários Deixe também um like no vídeo que é muito importante Não se esqueça Caso você não seja inscrito aqui no canal do YouTube Se inscreva agora mesmo Dessa forma você não perde nada que acontece nos bastidores Do nosso maior de Minas Tchau! 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 Tchau!